DJ Boy Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada Tô de S1000 da BM, cortando o vento igual gilete afiada Chamas loucas, revoada na gomada É salseiro, larga os playboy pra vincular com os maloqueiro Nós tem ideia pra trocar, e também tem dinheiro Traz Pandora pra bandida e pra mim desce uma Blue Levo Nós tem ideia pra trocar, e também tem dinheiro Traz Pandora pra bandida e pra mim desce uma Blue Levo Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada Nós seguimos mantendo higiene no proceder Porque os que batem sujeira tem avó pra madeirada E nós que preza o certo, junto e o correto Não pode ter falha senão a comprança é mais pesada Faz de primeira instância pra todas as quebrada Consegue em elegância, pureza nas palavras Humildade e inescência, zero mancada Hoje vive boas vivências, mas já viveu sem nada E hoje vou com meus irmãos, tentando superação Calando a boca de todos os criticantes Quem traficava droga, trafica informação E ganha mais que jornalista e comerciante Digite com todas bandida, nós tá no pior Pique dono de boca, roubando a cena igual assaltante Vou com o K no ICBzinho, rei do Zeprão Banhou de lá no alto falando que Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo DJ Boy ficou pancada E a bala que veio da rua foi dentro de casa Foi mensagem subliminar pra mim com meus quebrados E as igrejas se criavam e nós desenrolávamos Eu não aprendi a assistir nos shows quem quer o jeitado Mas se acha tão esperto sem saber de nada E eu mesmo há anos luz de aborça ainda me achunado Se eu te falar de quem tá perto, cê dá uma chapada Desde o início do dialeto, cê não olha as palavras Mas vou falar a verdade na sinceridade que eu queria dizer Cê nem sabeu por que é isso Se eu soubesse, cê para pra me ouvir dizer Que eu vou viver pra sempre que eu não vou morrer Porque eu vou viver primeiro e depois aprender Então resumindo, quando eu for no jet não se apavora Que eu não tô partindo e nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Então resumindo, quando eu for no jet não se apavora Que eu não tô partindo e nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Saudade dos parceiros, saudade do dinheiro Quinhentas de ontem gastei tudo no puteiro Diga eu te guinheiro, mas agora tava errado Vagabundo bom simplesmente tá casado E o higuita com, tô tirando sono Daquelas que se apeguem entre anjos e demônios Já faz um dia eu não vejo a mamãe Tô cortando vento e estourando champanhe Aqui, elas rebolam e chamam mesmo de papi É empresário, lutador, MC O meu filho já tá boy, então já já eu vou sumir Já que não dá nada, asa nada eu vou subir Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odino DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odino DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odino DJ Boy ficou pancada Tô de S1000 da BM cortando o vento Igual Gilete e a piada Chama as roupas